Olá pessoal, esse aqui é o nosso dia a dia. Primeiramente a gente faz todo o desenho da etiqueta do cliente, toda a criação. A gente configura a tabela nutricional, o modo de preparo, ajusta o logo do cliente e depois fazemos a impressão das etiquetas. Aqui é um outro cliente que nós estamos atendendo, a cozinha da Zema. Olha só, são etiquetas plastificadas, impermeáveis, próprias para ir em contato com o alimento. Aqui a gente coloca todos os tipos e ela marca com a caneta atóxica, com tinta própria para alimento. Essa caneta, gente, a gente dá de brinde para você que faz o seu pedido de etiquetas conosco. E o rolo já vai assim prontinho, ó. Prontinho já para você começar a identificar as suas embalagens.